E olha só gente, com a iniciativa de modernizar a forma de comercialização e divulgação dos produtos artesanais do Piauí, estão abertas inscrições para a seleção dos artesãos interessados em participar do programa Made in Piauí. E Hidra Portela traz detalhes aí sobre esse evento e que vai aí beneficiar muitos artesanos. Solta aí. Olá pra você que está acompanhando a TV Antena 10. Nesse momento a gente fala direto aqui da Central de Artesanato Mestre Dezinho, que fica no centro de Terezinha. Inclusive, ao fundo tem uma obra aqui do nosso querido e talentosíssimo Nonato Oliveira. E é justamente sobre arte que a gente vai falar agora aqui nessa nossa participação na TV Antena 10. Porque olha, na segunda-feira, no iniciozinho aí da semana, abriu a inscrição para a seleção de artesãos interessados em participar de um projeto muito bacana, que é o projeto Plataforma de Comercialização de Artesanato, que fica dentro de um programa chamado Made in Piauí. Quem vai entrar em mais detalhes sobre esse assunto agora com a gente é o Ícaro Machado, ele que é superintendente do artesanato piauiense. Bom, primeiramente, um bom dia para você, Ícaro, e falar primeiro sobre esse projeto que é o Made in Piauí. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Esse projeto é um projeto desenvolvido pela Inverte Piauí. Então, o programa Made in Piauí é um programa que visa alavancar o desenvolvimento econômico de produtos tipicamente piauiense. Então, a gente tem produtos que vão além do artesanato e a nossa parceria com a Inverte firma-se através da participação do artesanato piauiense nessa plataforma. Então, a gente abriu esse edital e esse edital permite que os artesãos se inscrevam para a gente fazer uma curadoria através de um projeto também que temos aqui, que é a Casa do Artesão Design, de curadoria de artesanato. E a gente permite que esses artesãos selecionados participem comercializando seus produtos. Bom, são quantas vagas e quem de fato pode participar? São ao todo 10 vagas nesse primeiro momento e pode participar todo artesão piauiense que tem a carteirinha. Essa carteirinha é emitida aqui pela Sudarp, que fica na Central de Artesanato Mestre 10. Está certo. Olha, a partir de 16 anos que essa carteirinha pode, então, ser emitida. Bom, Ícaro, outra pergunta. Esse edital segue até que dia, essas inscrições? As inscrições vão até sexta-feira, dia 30. Está certo. E vamos só repetir aqui de que forma é possível fazer essa inscrição. Para se inscrever é muito fácil. As inscrições podem ser online através do nosso site, artesanatpiauiense.pi.gov.br, ou presencialmente aqui na Central de Artesanato, através da Sudarp. Está certo. A gente quer agradecer, então, as informações passadas pelo Ícaro Machado. E agora eu volto ao estúdio. Está aí, gente. Que bacana, né? Mas você pode também ter mais informações lá no nosso site, no portal a10mais.com, tá bom? No nosso portal a10mais.com.